Moda Lisboa, famosos surpreendem com looks mais inesperados, vídeo. A moda voltou à capital portuguesa para a 60ª edição de um dos maiores eventos desta arte. A moda Lisboa, que decorreu entre 9 e 12 de março deste ano, na Lisboa Social Mitra. Vários foram os famosos que fizeram questão de marcar presença no evento para ver as coleções dos seus designers favoritos e arrasar com looks extravagantes e surpreendentes. Veja no vídeo abaixo todas as motivações que levaram os famosos ao evento e onde foram buscar inspiração para o estilo. Veja na nossa galeria os looks dos famosos durante este evento.